Rapaziada, vamo que hoje vai ter morro! Adentrando o morro com o bop! É nóis! Legal que o pessoal já deixa as ancoragens da tirolesa. Pra quem quiser tentar, se eu soubesse, na próxima eu trago meu material pra fazer a tirolesa aqui. A tirolesa boa, meu! A tirolesa boa aqui, hein! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Eu não conheço o Marco, mas o Marco tá ali, tá aí. Ele é o ponto mais alto de Porto Alegre. Quase tem cinco de Caprio. Vai dar pra ver. Olha aí, pessoal! O ponto mais alto de Porto Alegre. Este é o Marco! É tudo isso! Vamos lá! É aiero! É tudo isso! É tudo isso! Fiz da puta de cima, trilha! Não vai querer fazer! Ah, caralho. Só que esse filho da puta me filmou. Que merda, cara. Ah, que merda. Vou de novo. Que merda. Ação Radical, tomada 2. É, tá chovendo. É, tá chovendo. É, tá chovendo. É, tá chovendo. É. É, tá chovendo. 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 Vamos ver como é que ficou aqui a tatuagem. Bota aqui no sol aqui uma vez. Fez a tatuagem. Ah, ficou bonito velho. Ficou bem bonito, legal. Tem mais uma coisa aqui. Tem, tem outra tatuagem. E aí, 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 aí. Cara. Parabéns, viu? Parabéns. Excelente tatuagem. Vai até o tronco lá. Vai até o tronco lá. Que merda, cara. Que merda, cara. Ah, que merda. Vou de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.